Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre a saída de vez do Christian do projeto Pai Resgatando Vidas. Esse é o seu canal de notícias e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O Christian ontem à noite saiu para comer uma pizza com a sua namorada sem a permissão do diretor do projeto. Ao ser questionado porque ele saiu sem autorização, o Christian simplesmente disse que não iria mais voltar para o projeto, que iria para a casa da sua mãe. E dessa forma, assim agora o Christian já não está mais no projeto Pai Resgatando Vidas. Ele está com a mãe dele. Gostariam de ouvir a sua opinião? Deixe aí a sua opinião, deixe aí o seu comentário sobre esse assunto. Até mais, bye bye. Fique na paz, fique com Cristo.